Por exemplo, no grupo Media Response, como nós trabalhamos? Primeiro, nós entendemos sempre a necessidade do cliente. O que você vai fazer com o seu cliente depende exatamente do que ele precisa que seja feito. Não adianta eu querer inventar e fazer coisas que não são o que ele espera. Então, gerar expectativa tem que ser sempre... Você gerar uma expectativa que pode ser atendida, não importa qual vai ser a forma que você vai fazer. Se você vai usar uma plataforma de ROI, se você vai usar uma plataforma de branding, você precisa saber exatamente o que o seu cliente precisa. Isso sim que é o objetivo sempre do Media Response, de qualquer empresa séria, buscar sempre o melhor resultado para o seu cliente. De que forma melhorar o resultado da empresa? Primeiro, entenda muito bem se a agência que você está trabalhando é uma agência que está alinhada com a sua necessidade. O primeiro ponto é a agência. Se você não tem agência, você tem que alinhar sempre o que você quer buscar com a mídia. Então, não ache que se você fizer esse ou aquele veículo puro e simples, você terá o seu resultado. O que eu acredito? Que você sempre tem que colocar não todos os ovos na mesma cesta. Você sempre tem que diversificar com quem você trabalha. Você tem que ter vários parceiros. Quando você imagina que apenas um veículo ou apenas um parceiro vai resolver o problema da sua empresa, você está errando. Porque você sempre precisa buscar vários parceiros para vários objetivos diferentes. Eu acho que essa é a dica que eu dou. Uma boa agência e a diversificação de entrega de mídia. Uma boa agência. 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 Um grande ganho. Um grande время que depois passou doan em dar uma agência. Vamos lá ao qual.